O Motoclube já se prepara para o desafio deste domingo contra a equipe do Bahia pela quinta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. A equipe maranhense é a lanterna do grupo com apenas dois pontos e ainda não venceu na competição. Tem duas derrotas e dois empates. O Papão já está praticamente eliminado e para conseguir a classificação o time tem que vencer ainda o Bahia e o Autos do Piauí na última rodada e também torcer por uma combinação de resultados. A partida deste domingo está marcada para as quatro horas da tarde no estádio Castelão. Voltamos aos estúdios.